Marca a pontuação dele. Não, é que você vai pra marcar a pontuação. Não, mas eu não preciso dar nada. E olha já. Vai. Onde eu vi que saiu, chega mais. Aí, ó. Marca. Não vai. É muito fundo. Tá, mas agora eu vou ganhar a dúvida. Eu errei o passo.